Música Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do Savannah Play Desde já saudamos a galera do All Jogos e do Game Hall Hoje vamos começar uma série falando do Mega Man Vamos falar dos personagens mais relevantes da série E hoje começamos com o Proto Man Espero que vocês gostem do vídeo O Proto Man foi o primeiro robô humanoide desenvolvido pelo Dr. Light Isso aí muitos antes dos acontecimentos de Mega Man 1 E assim, por ele ser um protótipo Ele tinha uma dificuldade na geração de energia Ele tinha alguns defeitos de geração de energia Que foi detectado pelo Dr. Light Só que Dr. Light queria fazer os consertos E o Proto Man não queria ser consertado Ele tinha medo de ser desmontado e nunca mais ser ele mesmo Mudar a personalidade Então depois de muita insistência do Dr. Light Para ele ser consertado O Proto Man acabou fugindo e ficou solitário Viajando por vários locais Só que aí como ele tinha esse problema na geração de energia do sistema dele Uma hora acabou dando o tilt lá E ele acabou meio que morrendo por um tempo Alguns anos depois O Dr. Will encontrou o corpo do Proto Man Então resolveu reativar E depois que ele reativa o Proto Man O Proto Man fica com muita ira do Dr. Light E aceita se submeter a uma atualização Feita pelo Will Então ele recebe um capacete novo Um visor E armas também E assim, como o corpo dele ainda era frágil Por ele ser um protótipo Foi adicionado um escudo Para que ele pudesse atirar e se defender com esse escudo O único parâmetro que ele colocou Para que o Will Fizesse essa atualização nele Era que todas as memórias dele fossem mantidas E a personalidade também Alguns anos depois O Dr. Will E o Dr. Light Eles voltaram a trabalhar juntos Para construir o Super Robô Gama E outras Oito unidades novas de robôs Para que eles guardassem as peças chaves desse robô Só que aí Esses oito robôs Eles acabam se rebelando E roubando essas chaves Que eram para eles mesmos guardarem E quem estava liderando esses robôs Era o Proto Man Vulgo o Break Man Já com a máscara E todo modificado para o combate Diante da traição do Dr. Will Durante esse período E os encontros com o irmão dele Que é o Mega Man Durante a jornada de Mega Man Em busca das chaves Acabaram abrindo os olhos do Proto Man E enquanto o Mega Man Está destruindo uma das fortalezas do Dr. Will Que a fortaleza está caindo Ele vem e salva o Mega Man E a Ro E o Dr. Light reconhece ele Porque ele assovia antes E afirma que realmente Quem salvou eles foi o Proto Man E aí ele fica soterrado Pelos escombros da fortaleza Algum tempo depois Apareceu uma nova ameaça Que era o cientista russo O Dr. Cossack Que ele se revelou contra a humanidade E tal Então o Mega Man já estava perto De exterminar ele Quando o Proto Man reapareceu Com a Kalinka A Kalinka era a filha do Cossack Que tinha sido raptada Por Dr. Will E o Dr. Will Estava chantageando o Dr. Cossack Para que ele construísse os novos robôs Que estavam de fato ameaçando Novamente a humanidade E o Proto Man Que ajudou a descobrir essa trama E o Proto Man Entra em cena nessa hora aí Para avisar o Mega Man Que o vilão é o Will E não o Dr. Cossack Depois que o robô King Desejou criar um país livre de humanos O Proto Man Se revoltou E tentou enfrentar o chefão sozinho E aí acabou sendo brutalmente derrotado Mas ainda assim Mais na frente Ele consegue ajudar o Mega Man E o Bass A destruir o escudo do King Que impedia que o Mega Man e o Bass Conseguisse acertar o vilão O Proto Man também Ainda consegue invadir o laboratório O Dr. Willi E descobriu que O Dr. Willi planejava outros planos Para fazer um robô King Mais forte e melhorado E aí ele acaba Encontrando esses planos E destruindo esses planos O Proto Man com o passar do tempo Acaba mostrando sinais de desgaste mesmo E acaba sendo infectado por um vírus Que é salvo dessa vez por Mega Man Que onde várias vezes Já foi salvo pelo irmão mais velho O Proto Man O Proto Man praticamente aparece Assim todos os Mega Mans do Nintendinho E esse é mais um personagem Que a Capcom deixa Sem o fim da história Bem galera Espero que vocês tenham gostado Vai vir outros personagens Para a gente falar do Mega Man Se você gostou Curte e compartilhe Aí nas redes sociais E espalha para os seus amigos Que vai ter essa série E para você que não conheceu E quiser conhecer mais ainda O nosso canal Dá uma olhada lá no Youtube Procura lá o server na Play Que você vai achar A gente também tem uma página no Facebook Beleza? Valeu Feliz ano novo E um próspero ano de 2015 Para todo mundo Valeu